O que eu estou querendo fazer é tirar essa sua roupagem de santidade que você acha que você tem. Isso não é a santidade. Isso chama-se ignorância. Sabe quando é que você vai ter santidade? Quando você conseguir julgar os valores das informações e obter aquilo que é bom e aquilo que não é bom para você. Aí você tem santidade. Por quê? Porque você sabe diferenciar. Você sabe separar, mas sabe conviver com qualquer tipo de pessoa. Porque a religiosidade é aquela pessoa que tem a roupa de santidade errada. É aquela pessoa que só convive com as pessoas que trazem o mesmo raciocínio com ele. O mesmo raciocínio dele. Isso é santidade com algumas pessoas. É aquela pessoa que só cumprimenta quem tem o mesmo ponto de vista religioso. Isso é santidade errada. A santidade verdadeira é quando você sabe separar, dosar o que é bom e o que é ruim. E mesmo assim você consegue conviver com pessoas de crenças alheias, de outra sociedade e outros costumes. Isso é ser livre. E o que eu estou fazendo e vou fazer e vou fazer até morrer é trazer a sua liberdade religiosa. O que é liberdade religiosa? É você saber julgar os valores daquilo que você tem como verdade absoluta. Sucesso a todos vocês. Não se esqueçam. Curtam a minha fanpage aí no Facebook. Se inscrevam no meu canal do YouTube. E não se esqueçam de adquirir meus produtos no meu site que é o www.professorfabosabino.com.br